Minha amiga Natália Calazãs Salmeida Forrado moído Aviões Vai pra ação Relaxa esse acórdico Prepara pra dançar gostoso Relaxa esse acórdico Prepara pra fazer Mole, 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 mole 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 Você vai, eu vou também A gente se encaixa, não vai, vem Você vai, eu vou também A gente se encaixa, não vai Vem, 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 vem Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vai, vai, vai Do seu corpo eu me encontro, eu me escuto Ele é meu abrigo Eu me perco e derreto por você E é por isso que eu fico todo morre Vale, 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 vale Vale, vale, vale Tamo no Natalia Calazãs Toma no Natalia Calazãs Relaxa, sacode o corpo Prepara pra dançar gostoso Relaxa, sacode o corpo Prepara pra fazer de novo Molinho, molinho, molinho Molinho, molinho, molinho Você vai, eu vou também A gente se encaixa, não vai, vem Você vai, eu vou também A gente se encaixa, não vai Vem, 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 vem Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vai, vai, vai No seu corpo eu me escondo, me encontro Ele é meu abrigo Eu me perco e derreto por você E é por isso que eu tenho todo molinho Molinho, molinho, molinho Molinho, molinho, molinho Molinho, molinho Molinho, 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 molinho Oh, só Que prazer, Natália Prazer todo meu, meu amor Deus te abençoe, isso é sério Você é iluminada Obrigada, aviões Tudo de boa, querida Tudo de boa, querida Ah, isso é forrado ruim Natália Calazãs Aplausos, aviões, gente Que bom, Natália Melhor cantora de forrado do Brasil É, acabou É sim